A gente fala agora de obras, gente, porque o DENIT notificou a empreiteira responsável pelas obras do contorno rodoviário para retomar os serviços. Essa obra, inclusive, ela está incluída no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. As obras do contorno são discutidas há anos. Desde 2009, foram iniciadas as discussões sobre a necessidade de construir um contorno rodoviário para desviar o trânsito de veículos pesados da Ranufo Marques Leal. Mas até chegar ao início das obras em si, levou certo tempo. Na semana passada, o prefeito, inclusive, questionou a demora para a execução desta obra. O engenheiro do DENIT explicou esse processo. O nosso prefeito criticou bastante a situação. O pessoal falou de 10 anos. Você conhece bastante essa luta pela implantação do contorno rodoviário. A gente não teve nenhum engajamento político. Não teve nenhuma audiência pública que foi feita e foi convocada por mim. Não sei se você lembra, aquela vez, no CS Senat, que eu levei as pessoas lá para poder explicar o que seria feito, qual a pretensão e porquê, que esse aqui é interessante. E procurado as pessoas se tinha alguma outra alternativa, se alguém tinha uma outra ideia. E, verificado que não havia outra, optou-se pela minha ideia e nós começamos a trabalhar. Nós fomos ter apoio político único. Nós tínhamos os prefeitos aqui, nós tínhamos os deputados, deputado estadual, deputado federal. E propagamos isso muito pelo contrário. Porque, às vezes, naquela época, o não entendimento da associação comercial, que depois, pelo contrário, foi a única que enganjou junto para ir até a senadora Simone, essa associação comercial lá antes era o contrário. Porque eles ainda tinham aquela ideia da cidade pequena, que ia tirar o trânsito dali, porque ia diminuir o comércio, aquela história toda, aquilo ali demorou muito tempo. Em 2016, o único político que abraçou a ideia e a história, eu estou falando aqui as pessoas que estiveram junto com a gente, a associação comercial, o URIZ, o senhor Ivan, do Sindicato Rural, a gente fez um trabalho muito grande para chegar a um documento, a senadora Simone, e ela colocou uma emenda parlamentar para a gente poder começar a parte de projetos. Isso já era em 2016, aliás, em 2017. Em 2016, na inauguração da ponte, eu consegui colocar na mão deles as minhas ideias, os projetos. Abraçaram, inclusive, saiu um recurso. Mas a gente não pôde aproveitar o recurso porque a gente não tinha projeto. Em 2017, a senadora coloca emenda parlamentar, em 2018, ela coloca emenda parlamentar, aí já da bancada federal, e em 2019, em 2020, é que a gente começa a trabalhar, porque a gente estava com o anteprojeto em mão já. E em 2020, para cá, a gente sabe o que ocorreu no país. A gente teve uma pandemia, a gente teve umas condições que os governos não conseguiram trabalhar, praticamente. Então, a gente veio nesse período sem poder. Apesar de contratar da empresa, a gente veio fazendo esses preparativos. É por isso que eu falei lá quanto à duplicação. É obra grande, é obra de implantação, é obra diferente. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas, que visam desviar o trânsito de veículos pesados da Avenida Ranufo Marcos Leal, foram iniciadas no ano passado. Mas devido a questões burocráticas de documentos, licenças ambientais, desapropriação de área, entre outras situações, efetivamente, a execução avançou neste ano. Mas a empreiteira paralisou os serviços. E por conta disso, o DENIT teve que notificá-la para retomar mediante a possibilidade de aplicar multas. Mas agora, segundo o engenheiro do DENIT, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, as obras serão retomadas. Então, o contorno está aí, a gente está trabalhando. A gente está agora com todos os trechos liberados em relação a desapropriações. E eu acredito que ela embala agora, porque tivemos esses intercalços aí em função de licenças ambientais, de desapropriações. A própria contratação nossa, a empresa, não andou atendendo, a gente está chamando ela para responsabilidade sob pena de multa, etc. E eles estão falando, olha, estão vindo, não dando feedback que realmente vai empreender para poder ainda recuperar o cronograma. A gente quer entregar essa obra no meiado de 2025, e tudo está caminhando para que seja efetivado. As obras do contorno rodoviário foram incluídas, inclusive, no Programa de Aceleramento do Crescimento PAC do Governo Federal. Ela foi incluída porque, apesar de a gente já ter no OGU mais de 50% do valor em tela, agora ela inclusa no PAC, não tem problema de recurso e não tem nenhum, é começar e terminar.